O sistema é bruto, hein? O sistema é bante. 99941-1410, 99941-1410, é uma muita gente assistindo. Obrigado pelo carinho pela audiência. Até que tá assistindo aí com uma televisãozinha em cima de um balde. Obrigado, irmão. Ah, obrigado pelo carinho pela audiência. Cadê o vídeo? Tem aí? Tem o vídeo aí? Tem ou não tem? Ah, travou. Travou. Agora travou. Epa! Tava tudo certo até agora pra mostrar o vídeo, rapaz. Aí. Tá massa isso aí. Pronto. Aí, ó. Onde é que tá o vídeo? É em cima do balde, hein? Obrigado, hein? Olha aí. É isso aí. Obrigado pelo carinho pela audiência. 99941-1410, 99941-1410. Segura o seguinte, ó. O caso é de estupro. O bairro da Mato Escura, Salvador, Bahia, Brasil. O negócio é o seguinte. Um homem que tem toda a confiança da família. Um padrasto da menina de apenas 13 anos de idade. Já convivia com a família há muitos anos. Mas o flagrante foi feito pela própria mãe da menina. A mãe da menina que é punhada dele. Ele tinha acesso à residência. Ele é tio da menina. E a população da Mato Escura, o bairro de Salvador, está revoltada. Com esse caso, você vai ver os vídeos feitos pela própria tia, da menina. A família está totalmente destruída. O caso já está na delegacia. Ele já está preso. E esse fica um alerta. Para todos vocês, o estuprador, o criminoso, pode estar dentro de casa. Mãe, pai, cuidado com as suas crianças. Reportagem de Laubala. O sistema é bruto. Vai. O Zéu estamos na rua principal do bairro da Mata Escura. E foi aqui que um adolescente de 14 anos foi abusada sexualmente pelo cunhado da Cíntia Oliveira, de 31 anos, que é a mãe da vítima. Tudo começou no ano passado, quando a jovem começou a mudar de comportamento. Ela ficou mais calada, se trancava dentro do próprio quarto e, às vezes, ficava agressiva repentinamente. Foi aí que a mãe suspeitou e resolveu vasculhar as edes sociais da criança. Ela descobriu algo que jamais passaria pela sua mente. A menor morava com a avó desde que nasceu. E ela também percebeu que o comportamento da criança tinha mudado. Após descobrir nas redes sociais o que estava acontecendo entre a criança e o cunhado dela, resolveu entrar em ação. Pegou o celular da própria jovem e levou para o trabalho. No momento em que estava trabalhando como balconista, o celular da criança tocou, vibrou. Era uma mensagem pelo Facebook. Só que ele não imaginava que quem estava conversando com ele foi a própria mãe da adolescente, a dona Cíntia. E ela resolveu marcar o encontro com ele, exatamente no local onde aconteciam sempre os abusos. Dentro da casa da própria avó, dona Raimunda. O horário marcado foi por volta das 7h30 da manhã, aqui embaixo, onde dona Raimunda morava. Tudo já estava combinado. Dona Raimunda, avó da jovem, tirou todos os objetos perfurocortantes. Facas, tesouras, tudo que poderia ser usado como arma de dentro de casa. A mãe e a avó ficaram observando da casa de um vizinho amigo. Ao perceberem que o Nataliano entrou na casa, foi aí onde ele foi pego em flagrante. E as provas estão no próprio celular da jovem. A mãe e os familiares filmaram tudo. E nós tivemos acesso a esse vídeo. Tava nu! Tava nu! Fica aí! Fica aí! Eu estava te filmando, tá? Você me viu, subiu para a loja. E eu pegando, querendo pegar o flagrante. Fica aí! Você vai pagar! Chama os homens! Chama os homens! Um milagre! Chama os homens! Chama os homens! Chama os homens! Chama os homens! Você fez isso comer a comida, você fazia com a minha tia, desgraça! No momento do flagrante, houve uma confusão. Vizinhos se uniram para tentar tirar o Nataliano e lixá-lo. Mas a própria mãe e a vó da jovem, a dona Raimunda e dona Cíntia, resolveram ligar para a polícia. E entregou a justiça. A casa da avó é essa verde e a do Nataliano é a laranja ao lado. Quando a esposa do Nataliano saía para o trabalho e quando ele percebia que dona Raimunda, a avó da jovem, também saía para trabalhar. Era a hora de mais um abuso. E esse flagrante, você acompanhou aqui, na tela do Brasil, gente. Mata Escura, Salvador, Bahia, Brasil. Como se o Zéu? Isso aconteceu no bairro da Mata Escura, em Salvador, uma jovem de 14 anos, uma garota, uma menina de 14 anos. Meu Deus do céu! E tudo com provas, através do celular, do Facebook. E aí ficou alerta para você, mãe, para você, tia, para você, garota, para você, menina. Cuidado, muito cuidado. Até quem está dentro da sua casa mesmo. Comportamentos diferentes, comportamentos que não condizem com o bem familiar. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Ninguém está na cabeça de ninguém. O caso está na derca, está com a polícia civil. Eu espero que a justiça seja feita. Mantenha esse canalha por muito tempo na cadeia. E que a justiça seja feita para estuprador e para pedófilo. Não podemos admitir estupradores e pedófilos entre nós. Tem que estar na cadeia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Agora vocês sabem, né? Quando chega na penitenciária, amigo, quando chega no presídio, bandido, bandido não gosta de estuprador, bandido não gosta de pedófilo. Porque ele tem filha também. Porque ele tem esposa também. Porque ele tem namorada também. O sistema é bruto, principalmente para estupradores e pedófilos. E direitos humanos? Não venha dizer que é doentinho, não. Porque se for doentinho, bote na sua casa, cuide. Ele já tem passagem por agressão. A mulher. Direitos humanos? É doentinho, é? Os psicólogos, né? Há muitos. É doentinho. Bote na sua casa e cure. Na minha, não. O seguinte, ontem, aconteceu um triplo homicídio em Salvador. Isso lá no bairro de Valéria. O casal foi executado. O casal foi executado no bairro de Pau da Lina. Porém, um homem estava simplesmente saindo de um local, ou seja, estava no local errado, na hora errada, e também foi executado Luiz Carlos. O enterro dele foi hoje. Antônio Júnior esteve lá. E, claro, a família, a dor da família, é inércia. O sistema é público, vá. Muito bem, Eusiel, muita tristeza e comoção. O que marcou o enterro de Luiz Carlos Rosário, 43 anos, aqui no cemitério Quintas do Lázaro, na capital baiana. Luiz Carlos foi assassinado na última quinta-feira com requintes de crueldade, dentro da sala da sua casa, no bairro de Pau da Lima. Como você pode ver, tem muita gente. O crime aconteceu por volta das três da manhã e, de acordo com familiares da vítima, como de costume, o vigilante teria acordado e saído para carregar consigo a sua gaiola, onde estava o seu pássaro de estimação. Ele foi vítima do triplo homicídio, que também teve o casal Ana Paula Cardoso, de 36 anos, e Danilo Almeida Silva, de 22, que tinham uma casa ao lado da de Luiz Carlos e foi invadida por homens armados. Sempre bricalhão, trabalhador, entendeu? O lugar onde ele chegava fazia sempre amizade com todo mundo e todo mundo lá no bairro gosta dele. Ele não tinha envolvimento com nada e o que a gente viu foi uma atrocidade que aconteceu. Por isso até que eu peço aqui, encarecidamente, ao comandante-geral da Polícia Militar, peço também ao secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia para que tomem providência, para que esse tipo de coisa não fique impune. É um homem de bem, trabalhador, pai de família e que deixa um filho maior de idade. Uma pessoa muito querida, não se envolvia em briga, não tinha problemas com vizinho nenhum, tanto que a maioria dos moradores da Fazenda Grande, Fazenda Coutos, toda vindo para cá para o sepultamento dele. E como marido, infelizmente, a separação é porque foi coisa da vida, que não deu mais certo, mas hoje ele foi meu ex-marido e é um grande amigo. E sem comentários... Vai deixar saudável. E muita, e muita. E muita mesmo. Como ex-marido e como amigo, companheiro para tudo. Companheiro para todas as horas. Com certeza. Para todas as horas, companheiro para todas as horas. Pois é, Luiz Carlos, trabalhador, homem de bem, estava em um local errado, na hora errada. Como o meu amigo André Espinola falou, radialista, comandante-geral da Polícia Militar, comandante, o delegado-geral da Polícia Civil. Tem que chegar junto com esses casos aí. A gente está falando de um trabalhador, um pai de família. Luiz Carlos estava simplesmente pegando o seu passarinho ali. Estava acordando, acorda cedo. E aí se deparou com os assassinos do casal lá em Pau da Lina e foi executado. Eu quero o meu direito de ir e vir. Eu quero o meu direito de ir e vir. Eu quero ter direito de sair da minha casa, pegar a gaiola do meu passarinho, chegar lá, tá? Eu quero ter o mínimo de direito de sair de casa e voltar em paz. Eu quero isso. Alguém pode me dar? Esse sistema é bem demais. Demais, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu vir para cá. Eu quero o meu parceiraço, que é o Polo Moda Itabaianinha. Atenção você que é sacoleiro, você que é comerciante, você que quer ganhar dinheiro. Atenção ao recado do Polo Moda Itabaianinha. Olha aí. Moda Mix 3ª edição. O maior evento de moda da região no Polo Moda em Itabaianinha. Um evento que já é aguardado por lojistas, revendedores e sacoleiros de todo o Brasil. Rodada de negócios, desfiles, shows, cultura e muitas promoções. Um evento pensado para atender a todos os públicos. Atenção, hein? Moda Mix 3ª edição. 14, 15 e 16 de setembro. Itabaianinha, capital sergipana da moda, será passarela dos bons negócios. Informações pelo WhatsApp, 7999915, 1566, ou pelo site, www.polomodaitabaianinha.com.br. É isso aí, terceira edição, Moda Mix Itabaianinha. Vamos lá, vai no site, www.polomodaitabaianinha.com.br. Você que quer ganhar dinheiro, comerciante, vai lá. Itabaianinha é a capital da moda do Nordeste. Tá bom? É isso aí, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. Cadê o zap do povo? É, o zap do... Volta, meu povo, na tela da Band, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, porque o sistema é bruto. Uh! Foi lá na folia, entender porque eu sugiro que leva você. Subi, desci aí até o chão, batia gostoso na palma da mão. Diga aí. Eu, dona Band. Eu, dona Band.